Ah, foda-se. Eles me salvaram, eu me vingaram, não era? Ah, bando de achar. Ele estava atacando ali quando estava derrubando. Sim, sim, não. Sim, não. Ah, foda-se, foda-se, foda-se. Este quando assenta com uma chave assenta-lhe a sério. Com uma chave são foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se! 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 Round 5 F*** 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 É o que eu digo meu, um pelo frente e outro por trás não dá hipótese Estava a dominar o cabrão meu Este é o último MAndas Se quiseres continuar meu, para mim Achas Se quiseres conjugar o jogo, foda-se por amor ao deus. Amor da santa, não é? O jogo até está engraçado, mas é fudido, foda-se. Sem ter uma genica. Vamos lá? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Desculpe! Eu não posso ajudá-lo! Eu só queria dar um top-zit aqui para... Esse cara está me mostrando, não é? Filho da puta! Caralho! 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 Olha lá! Esta merda é um Alpha meu! E já tem os gráficos altamente, já reparaste? E aí? É um monte de fita! Ah! 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 Eu vou tentar fazer o Revive antes dos caras chegarem! Round 4! Foda-se. É isso, foda-se, não vou lá no case. Vá, convida-me lá para a Rocket League, foda-se. Eu disse alguma coisa, foda-se. Eu estou a gostar. Estou? O teu problema é esse? Foda-se. Um abuso também. Foda-se lá o homem. Acho que este do Machado é melhor que o outro ao caralho, meu. Foda-se. 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 Aqui é, pô. Foda-se. Foda-se. Ah, reveste-se. Caralho. Foda-se. Tu tens dois takedowns, meu? Foda-se. 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 Você foi bem mais rápida. Caso tira. O que é isso, meu caralho? Putas! Também não estás a portar mal. Agora estás a gostar, estás a ganhar, não é? Ganha é que se gosta melhor. Não queres ir para o Rocket League? Não! Pensei que... Quer dizer, na vez de aproveitar, não reclamo a foda-se, cheguei. Estou a aproveitar, estou a aproveitar, pá. Estou a fazer isto. Como é? Depois ainda cabais? Round 1. Sabes que quando começa o jogo, se fores a correr e carregares no quadrado... Esporras o gajo. Faz um ponto a pé no gajo. Não foi. Não! Já está lutado ou já morresto? Está quieto! Não vai! Está nervoso! O que é? A pesca é uma delas! É um pouco mais difícil de usar! Agora eu vou com a pista. Já foi. Espalho! Não! Está para cima. Está indo para cima, não é? Não está vivo a caralho. Veja o espéculo. Eu sei. Tenho calma, jovem. Eu vou assinar tudo ao caralho. 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 Resolhe aquela rocha da la torna. Round 3. Ei, foda-se. Fique desconectado. Caralho. Foda-se. Acho que isto é Alpha. Foda-se. Foda-se, mas se um gajo não sabe era inativo caralho. Olha, vou jantar. Foda-se, depois avisa alguma coisa lá para a hora do costume, não é? Arrete. Foda-se. Foda. Foda-se. Emiam a pega. Tem mañana.